Música Aço e fogo Com as marteladas as barras começam a tomar forma e depois de um longo trabalho de acabamento o produto final é uma obra de arte Música O repórter Justiça de hoje fala sobre a cutelaria, a arte de fazer instrumentos cortantes, como espadas e facas Música Os cutelos são tão presentes na história da humanidade que chegam a ser citados na Bíblia Numa das passagens mais conhecidas, Abraão ameaça usar um cutelo para sacrificar o seu único filho, Isaac e provar sua crença em Deus Pouco antes do sacrifício, Deus ordena que Abraão pare e diz Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada Por enquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho Para saber um pouco mais da história dos cutelos, viemos até a Universidade de Brasília e conversamos com o professor Milton Hoffman A cutelaria nasceu ainda na Idade da Pedra, quando o homem talvez nem vivesse em grupos ainda A partir do momento que ele descobre a proteína animal como fonte de alimentação também Que o homem começa a caçar animais para se alimentar Daí ele percebe a necessidade de viver em grupo, em sociedade Porque as técnicas de caça na época eram muito primitivas E o homem tinha que se reunir em grandes grupos para poder cercar os animais E abatê-los com pedrada, com paulada Mas havia um problema grande que era como dividir o resultado da caçada Aquela carne daquele animal que foi abatido Como retirar o couro daquela caça Então o homem desenvolve naquela época as facas As primeiras facas que a gente conhece que eram as facas de pedra A gente está aqui no único curso da América Latina de cutelaria Como que foi a criação desse curso? Procuramos a Universidade de Brasília em 2005 Foi feito um projeto Nós fizemos esse projeto durante um ano Esse projeto passou pela Câmara de Extensão Foi aprovado E há desde já quase 12 anos que a gente ministra esse curso E é o curso mais procurado aqui de extensão? É o curso mais procurado da extensão da UNB E aqui pessoas como o Kleber que trabalha com informática e o Pedro Aprenderam um novo ofício Eu sou biólogo formado aqui pela UNB E atualmente trabalho aqui na UNB como biólogo também E eu descobri, estando aqui, que existia esse curso na UNB É um curso de cutelaria E eu sempre gostei bastante de ferramentas, trabalhos manuais e tal E falei assim, vou tentar fazer esse curso e ver se eu me interesse e tal E foi uma paixão realmente São dois anos dedicados à cutelaria e algumas facas no currículo Essa aqui é uma faquinha de cozinha Que eu fiz recentemente, né? Ela foi finalizada no final do ano passado Que inclusive tem já o cunho, né? Que é a marca do cutelheiro E a bainha dela, né? Que forma um conjuntinho Como são feitas as facas? Eu estou aqui com o Kleber Melo Que vai explicar basicamente, né? Kleber, pra gente como que funciona o trabalho do cutelheiro Explica aqui pra gente Estamos diante de um... Isso aqui é uma forja É o equipamento que nós usamos para esquentar o aço E aqui nós estamos diante de uma... De uma bigorna Essa aqui é a praça que nós usamos para estar forjando a faca Ou seja, como que começa? Com o aço, né? Começa... Normalmente vocês compram essas barras de aço, é isso? Isso, nós compramos aí de fornecedores aí Brasil afora É... Tem determinados tipos de aço Esse aqui, por exemplo, é um aço chamado 5160 É um aço que tem uma resistência mecânica boa Então o trabalho final da faca vai ficar muito bom Vai ter uma resistência boa, um corte muito bom Ou seja, aí vai ser... O aço vai ser colocado para esquentar na forja Sim Essa forja chega a uma temperatura de quantos graus? Esse padrão de forja aqui chega aproximadamente a 1200 graus O aço é aquecido aqui na forja Quando chega a uma temperatura próxima a 900 graus É a temperatura de forjamento Tá aí, vem a parte da bigorna Que nós usamos martelos, né? Dependendo do tipo de faca Usa martelo diferente Esse aqui é um martelo pena de 800 gramas É o martelo que nós usamos aqui normalmente Então depois de quente a gente forja a faca E aí se chega a mais ou menos esse ponto aqui Sim, esse ponto aqui é o ponto que sai da forja Mais ou menos nesse aspecto aqui E assim, ainda tem muita coisa a ser feita Tem muita coisa a ser feita Depois da etapa da forja Nós passamos para a parte de usinagem Que é para remover esse excesso de material A faca está dentro desse bloco de aço aqui Então praticamente é um trabalho de lapidação E aí isso é feito de que forma? Lixas? Lixadeira Nós temos um equipamento chamado lixadeira E a lixa de cinta Que é para fazer o desbaste O grande mistério do trabalho do cuteleiro É nessa parte aqui inicial Ou é depois no acabamento? Olha, a forja pode ser muito boa Se o acabamento não for bem feito O trabalho é perdido Vamos pegar uma faca pronta aqui, Cleber? Bom Para a gente chegar até uma faca pronta Quanto tempo de trabalho foi aí? Para fazer uma faca Nesse padrão aqui Normalmente são umas 50 horas de trabalho Incluindo o acabamento da lâmina A confecção do cabo Que é feita a partir de um bloco de madeira Nessa medida aqui Isso aqui é um bloco de madeira de... É uma madeira chamada brauna Uma madeira brasileira Ela tem uma densidade boa É uma madeira mais pesada Para facas artesanais Vou aconselhar a usar madeira mais pesada Para ter mais firmeza O custo estimado em uma faca dessa aqui Fora o trabalho, né? É, fora o trabalho tem em torno de 250 reais O custo da faca Você tem quantos anos já dedicado à cutelaria? Sete anos dedicado à cutelaria E por que que... Não é a sua atividade principal Você trabalha com o quê? Eu trabalho com tecnologia Eu sou gestor de tecnologia E por que que a cutelaria te fisgou aí? Bom, primeiro que... Passa a semana toda mexendo com informática Preso no computador Vários monitores na tela Compreendo vários processos E a cutelaria eu vi uma oportunidade De fazer alguma coisa do mundo real Que é uma coisa que eu vejo Que eu estou fazendo E dá resultado Professor, e o mercado de trabalho Para quem se especializa na cutelaria? Qual que é o espaço? A gente observa que a faca Ela vende mais fácil Ela... Além de ser um objeto de arte Ela é uma ferramenta Que tem utilidade E que exerce fascínio nas pessoas Então, é a diferença que eu vejo É um segmento artístico Talvez mais rentável Que os outros a curto prazo E é sobre o mercado de trabalho E as leis que atingem a cutelaria Que nós vamos falar daqui a pouco No Repórter Justiça Agora a gente vai entender um pouco mais Por que a cutelaria Gera tanta atenção De algumas pessoas Nós estamos aqui com um colecionador Um dos principais colecionadores Aqui do Distrito Federal Gustavo Engel Gustavo, como que começou essa coleção Que a gente está aqui com uma pequena amostra? Bom, eu sempre gostei de facas Sempre gostei de lâminas De canivetes Desde pequeno Foi sempre uma paixão pra mim E em um determinado momento da minha vida Eu conheci o Milton Hoffman Numa exposição que aconteceu aqui em Brasília E ele me chamou pra participar de algumas oficinas Onde eu comecei a aprender A elaboração de facas A confecção de bainhas Essa coisa toda Ou seja, você produz e coleciona? Sim, atualmente mais coleciono do que produzo E usa também as facas? Sim, sem dúvida nenhuma Eu gosto de fazer churrasco Eu sou do Sul E uso as facas que eu mesmo faço no meu churrasco Vamos mostrar um pouquinho aqui da sua coleção? A gente está com uma pequena amostra aqui da coleção do Gustavo Ele me contou que você tem em torno de umas 200 facas Aproximadamente, é Vamos mostrar qual você mais gosta daqui Ou é difícil? É, é difícil Mas as facas de minha predileção São as facas que tem o desenho mediterrâneo As facas gaúchas Porque elas são facas fáceis E que cumprem perfeitamente a sua função De cortar, não tem muito detalhe Não tem muita coisa Aqui nós já temos uma faca Que é Bowie Um desenho americano Do Jim Bowie Então você já viu que é uma faca bem mais elaborada Bem mais cheia de detalhes E essa aqui foi feita em aço damasco Que é um aço composto De mais de um tipo Prensado E feito em... Pois é, por isso que dá esse efeito Exatamente Esse efeito, ele acontece em função Do tipo de aço Tem um aço que é mais resistente à corrosão Do que o outro E depois de pronta a faca Ele é mergulhado num ácido E cria um baixo relevo Para você chegar a esse aço Você vai gastar dois terços do tempo Da confecção da tua faca O que que torna uma faca mais valiosa que a outra? Explica pra gente Pode aproveitar e pegar mais uma pra mostrar Olha, o que vale O que vale principalmente numa faca Assim como quase tudo na vida É a pessoa que fez a faca É o compositor que compôs a música É o pintor que pintou o quadro O nome da pessoa tem uma influência muito grande Pela maestria que ele exerce Nós temos aqui uma faca do Rodrigo Esfredo Que é talvez, talvez não, com certeza O melhor coteleiro que nós temos no Brasil E talvez na América Latina também Aproveitar pra mostrar a assinatura, né? É, Rodrigo Esfredo Ela tá aqui desse lado aqui, Esfredo Então você tem aqui o material Chega a valer quanto uma peça dessa? Em torno de 3.500 dólares Por aí, assim, alguma coisa parecida com isso Vamos falar de uma outra coisa interessante Que são os cabos, né, Gustavo? Sim, os cabos Por exemplo, essa aí é um... Essa aqui é uma faca... É, isso aqui é uma faca gaúcha, né? Uma faca mediterrânea De damasco E esse cabo é um chifre trabalhado É um chifre de onyx Desses veados, desses servos, né? E ele é todo trabalhado Gustavo, e é o conjunto mesmo da obra que atrai o colecionador? Ah, sem dúvida, sem dúvida, claro Facas, bainhas... É verdade, sem dúvida nenhuma É o conjunto... É aquilo que encanta, né? Porque você veja Quando você coloca uma... Uma faca como essa numa bainha Não é? Ela entra perfeitamente Ela casa... Você vê que ela foi feita pra isso Não é? Ela tá aqui com toda a harmonia Aqui, no caso dessa adaga aqui Essa adaga aqui é feita de couro cru, né? E você vê que o mesmo detalhe que existe no cabo dela Que é esse retovado, esse trançado de couro Tá presente aqui na bainha também E como o coteleiro se torna famoso? O Cássio Becker está conseguindo ganhar espaço nesse mercado Depois de ter conquistado dez prêmios nos principais concursos do país Cássio, sua vida profissional era dedicada à informática Como que começou essa paixão aí pela cutelaria? Desde moleque sempre tive atração por faca Eu morava no interior de São Paulo Em frente a uma oficina de ferreiros, né? E a gente gostava de fazer sempre uma faquinha Brincar com alguma coisa E aí, quando eu vim pra Brasília Um amigo me disse que tinha esse curso da UNB E eu vim fazer o curso e me apaixonei pela cutelaria Pelo menos dez prêmios em eventos importantes aqui no país Qual que é o diferencial aí das suas facas pra conquistar esses prêmios? Trabalho de lima O tipo de desenho no aço que a gente faz Algum detalhe no cabo Enfim, você tem várias possibilidades que você pode agregar na tua faca Que são graus de dificuldade que você tem pra fazer a peça Às vezes até uma técnica nova Alguma coisa que você fez ali ou inventou Ou descobriu fora que ninguém ainda fez Então você consegue trazer isso pro evento e acaba ganhando o prêmio Cássio, quanto que custa uma faca sua? A gente disse que o investimento tá girando em torno de mil dólares Uma faca minha E aí você se dedica quanto tempo pra fazer ela? Em torno de quarenta horas pra fazer uma faca Eu devo ter, acho que um ano aí de espera mais ou menos Pra entregar E mesmo com a crise econômica existem lojas especializadas em cutelaria Visitamos uma delas Alexandre, quais são as facas mais procuradas aqui? Bom, as facas mais procuradas que a gente tem Ficariam as facas de churrasco Artesanais e industrializadas Elas tem uma boa saída As facas chefes gourmet Faca pra cozinha específicas também A gente também tem as facas pra camping Camping sobrevivência Caça e pesca Saem bastante Temos as facas também utilitárias Que inclui aí o facão Que também vai pra um camping, pra uma pesca Também vai necessitar e usa muito E também temos a parte de canivete Que o canivete pro dia a dia O EDC, everyday carry Que o pessoal usa no dia a dia Tanto os mais simples Quanto as multifunções Dentro da cutelaria existe uma grande discussão Entre o que é uma faca artesanal Sema artesanal E industrial O Alexandre vai explicar isso pra gente Quais são as diferenças E por que uma faca é artesanal E outras não Explica pra gente Isso vai do grau de industrialização De cada peça Certo Você entra Por exemplo Aqui nós estamos diante de uma De uma faca artesanal Né? Isso foi feito 100% artesanal Porque desde a lâmina Até o cabo Até o cabo Tudo foi feito artesanalmente Né? O cuteleiro chegou lá Foi, forjou a lâmina Né? Fez toda a parte da lâmina Da usinagem Tudo Colocou o cabo Fez o acabamento Tudo artesanal Tudo artesanal E essa outra? Essa outra daqui A gente poderia enquadrar Como semi-artesanal Qual é a diferença? E aí onde vem a discussão A parte inicial dela Ou uma parte dela É Tem um cunho industrializado Né? Por exemplo Uma cutelaria chega e diz Eu quero fazer 100 lâminas dessas daqui E manda pra fazer Um corte a laser Dessas 100 lâminas Né? Mas o restante do processo Essa parte do desbaste A parte de acabamento De colocação de cabo De polimento Ainda tem um cunho artesanal forte Alexandre, vocês encontram Alguma dificuldade Na comercialização Das facas Dos cutelos Por ser considerada Uma arma branca Você tem alguma dificuldade Com relação a isso? Olha, Tiago Com relação A comercialização em si Não Né? O porte De facas Né? Para entender as leis Sobre o tema Viemos conversar Com o advogado Criminalista E professor De direito penal Kleber Lopes Ele explica primeiro O que é considerada Uma arma branca Arma branca É todo instrumento Capaz De causar Lesão corporal Ou causar A morte Em alguém Uma estátua Pode ser considerada Arma branca Um objeto de decoração Pode ser considerada Arma branca O artigo 19 Da lei de contravenções penais Proíbe trazer consigo Arma fora de casa Sem licença Das autoridades O professor ensina Que para facas A aplicação dessa norma Só ocorre dependendo De algumas circunstâncias Em princípio Não é proibido Você portar faca Isso é uma norma penal Em branco Nós precisamos Contextualizar isso Quer dizer O tipo penal Aí nesse caso É um tipo penal Que nós chamamos De tipo penal aberto Quer dizer Portar uma faca Pode ser uma atividade Rotineira Pode ser uma atividade Cotidiana Sem nenhuma relevância penal Ou pode ser Uma atividade A merecer A punição Veja bem Uma coisa é você encontrar Alguém utilizando Uma faca Numa cidade qualquer Próximo Da sua residência Ou até Numa calçada Descascando Uma laranja Essa conduta Veja Veja o sujeito Está portando Uma arma Portando Uma faca Que poderia ser Considerada Arma branca Mas utilizando-a Para a finalidade Principal daquele objeto Outra coisa É você encontrar Essa mesma pessoa Em uma festa Em um baile Portando essa faca De modo a revelar Uma potencialidade Lesiva Fora Da sua Finalidade Principal Música Música O Repórter Justiça Está de volta Agora nós vamos falar Para você Que ao equipar Uma cozinha Vão ser necessários Muitos equipamentos E utensílios E a faca Já que o programa Fala de fitelaria Certamente É um item Essencial Na cozinha De um bom Chefe de cozinha Max Bian Somo Como vai o senhor Professor Muito bem Tudo bem Vamos falar sobre facas Vamos As facas Elas têm Algumas funções Muito específicas Mostra inicialmente Três facas Para a gente Que o senhor Acha muito importantes Perfeito As facas Que a gente Utiliza mais Ou que são Mais importantes São a faca De chefe Que a gente Lama Que é uma faca Grande Normalmente Tem entre Dezoito A trinta Centímetros De lámina Pode ser mais Também Ou às vezes Um pouquinho Menos E são facas Que tem Laminas Um pouquinho Mais grossas Porque Além de Fazer cortes Para De vegetais E carnes E carnes Também Tem que Aguentar De repente Quebrar Algum Oso Débil Ou Alguma Estresse Um pouquinho Mais Importante Depois Tem Uma faca Pequenininha Que pode Ser Essa Aqui Ou Tem Diferentes Longitudes Aqui De Lâmina Entre Oito A quinze Centímetros E são Que a gente Chama Facas De ofício Ou facas De legumes Que se Utilizam Para Tarefas Minuciosas Descascar Tirar Cabita De tomate Fazer Um torneado Professor Eu tenho Uma dúvida Eu já ouvi Dizer Que ao utilizar Uma faca Seja ela De que tamanho For Eu Estou aqui Com uma batata E eu pego Essa faca E Vou Descascar Esta batata Dessa forma Porque Se eu Descascar Dessa forma Eu estou Trazendo A faca Para mim Isso poderia Ser perigoso Se for Trabalhar Com Uma faca Grande Com um pedaço De carne Com um frango Sempre é bom Evitar Que o fio Venha no sentido Das mãos Quando está Fazendo força Principalmente Porque aí Está o risco Exatamente Agora Em relação A descascar Para frente Também Acaba sendo Um pouquinho Mais perigoso Que fazer No sentido Contrado Quando você Precisa Desossar A carne Você tem Dois tipos De facas A longa E a curta Então o que faz É ferir O menos possível A carne Porque o objetivo É tirar a carne Do osso Do osso Separar O osso Da carne Então é importante Essa forma Essa curvatura E outra coisa Importante Essa parte Aqui Para de repente Raspar Osso Sabe aquela Técnica Que fica Nosso Limpos Para apresentação Se utiliza Essa parte Aqui Da faca Para realizar Essa tarefa Já tem Outras Também Que são Facas Desossado Que tem Uma característica Diferente Aqui As lâminas São cortas Em relação Ao cabo Esse tipo De facas Onde o cabo É maior Às vezes Que a Lâmina São facas Para quebrar A articulação Para fazer Força Já vai Mais com Trabalho De ossos As facas Para o corte Do filé De peixe São bem Flexíveis Para um tipo De peixe Específico Que é O linguado Ou aqueles peixes Que são Achatados E essa faca Se chama Filé de sole Filé de sole Que significa Filé de linguado Em francês São facas Que a característica Que tem Que são muito Flexíveis Flexíveis Então o que Você faz Com essa faca É copiar A espinha do peixe E vai acompanhando Para separar O filé Da faca Você diz Que a faca Para peixe Tem que ser Facas flexíveis Não em todos Os casos Precisa ser Flexível A faca Para Filetar Um peixe Por exemplo Essa faca Aqui Que é uma faca Japonesa Está molada De um lado Só Do outro lado Recto Então são Facas ideais Para também Separar As espinhas Do peixe Sem desperdiciar Muita carne Do filé E se você Quer ter um bom Desempenho Na cozinha Cuide bem Das suas facas Não adianta Só comprar Uma faca Com uma marca Ou com uma qualidade Muito boa Sino também O tema De manutenção Amolar E não se engane As facas Mais perigosas Não são as Bem amoladas Fica mais perigoso Uma faca Sem fio Uma faca Sem estar amolada Porque Entra o factor Da força Na hora de cortar Então aí A faca Que não corta Pode escapar Para qualquer lugar E acaba sendo Mais perigoso Aí está o perigo Exatamente E jamais faça Coisas fora Do uso Com as facas Utilizar a faca Para outro fim Que não seja Para o qual Foi feita Tirar um parafuso Ou abrir Uma latinha Esse tipo De coisas Acabam Estragando Esquentar A ponta Da faca Ou parte Da faca Para cortar Alguma coisa Mais fácil Manteiga Ou o que for Deixando as facas De lado E falando De espadas O iai jutsu É a arte De desembanhar A espada Em um treinamento Como este Os praticantes Enfrentam Adversários Imaginários E as espadas De metal Cortam o ar E aí está Uma peça De treinamento Que reproduz Em metal A espada Da cutelaria Milenar Essa espada Na verdade O que o pessoal Fala muito É a katana Japonesa É uma arma Que foi desenvolvida Na época Feudal Do Japão Nos idos Entre 1200 E 1300 Tem várias formas Essa é a forma Mais moderna Que ela chegou É uma lâmina Como você pode ver E ela tem A forma peculiar Da katana É uma arma Muito antiga Esta aqui Feita por ferramentas Guerreiros antigos Do Japão De acordo Com o proprietário Dela Tem quase 400 anos Vale lembrar Que durante o período Da segunda guerra Os americanos Se acolheram Essas armas todas Porque isso aqui É um simbologismo Muito forte No Japão Era para poder Abaixar o ânimo Das pessoas Para fazer a manutenção Do material Os praticantes Tem um kit Como este Que tem um óleo Específico Que serve para Preservar Mas também Para o treinamento Facilita o saque Da espada Há também Há também um pó Abrasivo Que fica nesta peça Vermelha Para fazer a limpeza E eliminar os pontos De ferrugem E um papel especial Para fazer toda Essa manutenção O objetivo do uso Da espada aqui Além da arte marcial Em si É trazer Desenvolvimento Pessoal Para os praticantes É uma arte marcial Que ajuda A desenvolver Nas pessoas O foco A capacidade De concentração As pessoas Que são muito dispersas Quando vêm A essa prática Elas têm Uma melhora Substantiva Em relação a isso Espadas Tem lâminas E aí você vai se perguntar Como esses praticantes Fazem um transporte Legal Desse tipo De equipamento Nas competições Dentro do Território Nacional Já que pode ser Considerada Uma arma branca Mesmo sendo Um equipamento Esportivo A depender Da circunstância Pode ser Caracterizado O potencial Lesivo Desse objeto Afinal Até uma pequena Lâmina Apreendida Já foi assim Analisada No âmbito Da justiça O Superior Tribunal De Justiça Tem inclusive Um precedente Em que considerou Uma lâmina De 18 centímetros Uma lâmina De faca Com 18 centímetros Como sendo Potencialmente Capaz De causar Lesão E por isso mesmo Naquele contexto Em que Fora encontrada Revelava A prática Da contravenção Do artigo 19 Do artigo 19 Legenda Adriana Zanotto